Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Açores, o canal que inspira a beleza além da estética, meu nome é Mariana E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa finalização babadeira com esse creme da Soul Power E a gente começa esse vídeo com aquela famosa camiseta de algodão e o cabelo lavado Pra facilitar o desembaraçar é legal dividir o cabelo em algumas partes E eu dividi o meu cabelo em 3 partes e hoje eu vou utilizar o Curly Cream Balm da Soul Power E a fitagem é super simples, você separa uma mecha do cabelo e vai enluvando bem com o creme E dessa forma você vai enluvando e desembaraçando Então o frizz vai desaparecendo e os cachos vão tomando forma E quando o cabelo estiver desembaraçado e praticamente sem frizz É hora de passar pra outra mecha E aí é só você ir repetindo o processo por todo o cabelo Por ser muito consistente, evite passar muito desse creme Porque ele pode deixar a falsa caixa E quando o cabelo estiver completamente finalizado Você balança ele de um lado pro outro Pra entrar um pouquinho de ar e assim ganhar um pouquinho mais de volume Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhe com os amigos, com as amigas Um beijo pra vocês e até a próxima Tchau!